Salão Fashion House Cabelereiros continua inovando para você. Trabalhamos exclusivamente com a linha Alphaparf, fazendo também progressiva, entrelaçamento, make-up para festas, eventos e desfiles profissionais. Profissionais capacitados e habilitados na área de beleza e estética. Fashion House. Você sempre fashion. Doutor Cassiano 315. Telefone 3227-9129. Marque sua hora. Marque sua hora.